O que é Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia, uma cultura milenar. Talvez a primeira colonização da África. Talvez o Ubuntu foi criado como a primeira agricultura que conhecemos, a permacultura. O inicial foi permacultura que nós aprendemos agora de novo. Provavelmente essa cultura é mais velha, é a cultura da Egitia, e até mais velha é a cultura da China. Ubuntu significa eu sou, porque somos uma questão da integração e cooperação, que há juntas pessoas dentro da filosofia do Ubuntu. Muitas vezes é contada uma pequena história para mostrar um pouco que Ubuntu, nos tempos atuais, uma gente de ajuda de Europa chega lá na África do Sul, numa vilareja e tal. Fica sentado algumas crianças lá embaixo da sombra da casa. Lá fora tinha um pequeno árvore e o gente de Europa levava uma cesta de frutas, palas e colocou lá 20 metros na frente das crianças embaixo da sombra da árvore. As crianças estão todas olhando o que ele está fazendo. Depois ele foi lá conversar com as crianças. Ele tem um contexto, um evento para eles. Vamos ver. Podemos fazer uma corrida para lá. Eu primeiro, caiu na sexta. Os crianças olharam, o cara, tudo bem, gosto. E depois ele começa a contar. Três, dois, um, posso correr. Então ninguém corre. As crianças ficam sentadas, olhando a ele, sorrindo. Depois ele perguntou. O que está fazendo? Ninguém quer essa cesta, não? O tio, o Ubuntu. Todos queremos. Agora vamos pegar. E eles levantaram, todo mundo junto. Foram lá embaixo da árvore, sentados no redor da cesta e comeram, e desfrutaram o que tinha dentro. Assim, eu acho a filosofia divunto. Eu sou feliz porque somos felizes. Eu não fico feliz porque eu estou melhor em você. Também não fico feliz porque você está mal, eu estou melhor. Não. Minha felicidade começa na hora. Todo mundo pode dizer, estamos felizes. A felicidade traz quase todos os benefícios positivos para nossa vida. Saúde, prosperidade, criatividade. Muitas coisas que não temos mais hoje. Saúde perdemos. O Ubuntu sempre também não encaixa seu ser humano dentro da felicidade, dentro da satisfação. Não. A satisfação tem que acontecer em todos os lugares, incluindo da natureza. Ela tem que ser abundante, saudável. Ela tem que correr de vida e da vida para nós. Nós vivemos, finalmente, da nossa natureza. Nossa saúde depende das curas da natureza. Parece. Ou, infelizmente, hoje esquecemos um pouco o valor da força da natureza, o valor dos alimentos saudáveis, de uma água saudável, uma natureza que prospera e tem uma biodiversidade ampla. Agora, nos últimos anos, Ubuntu cria de novo nome, desenvolvimentos dos sistemas operacionais livres. Livres, caiamos, caiu o nome Ubuntu. Hoje, é muito software, programas, efeito, nesse sistema. Não precisa mais pagar licença, que nós estamos criando, todo mundo possa usar, todo mundo possa melhorar. E todo mundo vai, entrega essas melhoras de novo no projeto. Infelizmente, o sistema operacional do Linux, do Ubuntu, ainda não é tão distribuído. A maioria ainda prefere usar um sistema operacional roubado. Também faltam aplicações. Sim. Ou, a tendência do mercado já começa há muitos anos atrás. E cada vez tem mais pessoas que entendem. Não precisamos roubar nada. Vamos criar. Somos muitos. Cada um cria um pouco. No final, temos tudo o que precisamos. O Ubuntu também cria um nome, nos últimos dez anos, através do movimento de um cara que se chama Michael Tellinger. Ele é do África do Sul. Ele descobriu alguns acontecimentos nas culturas antigas, algumas coisas estranhas lá na África do Sul, que mostram uma cultura muito mais antiga, é o que nós achamos. E tecnologia, muito mais avançados, é o que nós entendemos hoje. O Michael Tellinger começou o movimento mundial, no lado, vamos dizer, das partidas políticas. Ele quer fazer a mudança do centro político. Ele quer mudar para mais cooperação. Para um sistema onde não temos bancos e industriais e alguns ricos que ganham todos os benefícios do nosso trabalho. Não. Os benefícios do nosso trabalho têm que ser distribuídos para nós todos. Michael Tellinger tem uma boa, boa filosofia. Ele trabalha muito, luta muito. Também no mercado de negócios, porque ele acha que no negócio precisamos também mudar. Ele acha que o nosso negócio tem que mudar, não é em si. Estamos fazendo muito mais negócio, é necessário. A ecologia já fugiu totalmente dentro do nosso... Comparamento. Na filosofia, nas ações do Michael Tellinger, que eu sempre apoio, o trabalho é bom, me falta prática. Podemos sentar muito, conversarmos, filosofarmos. Ou as mudanças acontecem porque fazemos. Tem que transformar esses pensamentos, essa filosofia em novas práticas da vida. Nós precisamos ver diferente. Nós falamos diferente. Ou as duas precisamos aprender. Não temos nem palavras que expliquem, principalmente, muitas coisas dos nossos sentimentos. Vivemos quase subconsciente, autocontrole. Nossa vida não é uma coisa planejada, criada. Não. Destinada. E por isso, não vamos mais pra frente. Algumas dos grandes acham, eles encontram a razão pra tudo. A lógica pra tudo. E domina nosso sistema. E nós mesmos, fazemos o quê? Pega, pega, pega. Come, come. Bota na cabela, bota no rosto. Dirige. Nós usamos esses produtos sem consciência. Usamos esses produtos sem respeito. E finalmente, também sem necessidades. Não temos muita coisa hoje na cozinha, lá na sala. Temos. Compramos, pagamos, significa trabalhamos. Precisamos? Não. Não precisamos. Temos muita coisa que não precisamos. Bom. E por isso, eu acho, as pessoas que pensam um pouco diferente, que veem as coisas que acontecem hoje. Que entendem que estamos no caminho errado. E tem motivação, tem ideias, criatividade, coração. Para fazer as coisas melhor. Através dessa ideia, fundamos o Ubuntu Brasil. O Ubuntu Brasil para a integração de todos os vivos. Dentro de um ambiente confortável, saudável, em paz, próspero. Onde todo mundo possa fazer o que ele gosta, o que ele quer. Trabalha, emprego. Não. Você acha preciso de um emprego? Tem. Ou de verdade, a maioria dos empregos são inúteis. E só serve mesmo? Para você ganhar seu dinheiro, o que você gasta, depois nos supermercados, onde você compra coisa que não presta. O Ubuntu Brasil se integra na natureza. Se produz na natureza, se vive na natureza e estuda a natureza. Tanto ciência que fizemos nos últimos 200, 300 anos, ou de verdade nunca tentamos entender a natureza. Não. Explorar, dividir, separar. Elemento por elemento, achamos muito mais ativo, muito mais interessante para nós. Simplesmente os pensamentos fundamentais, exemplo da permacultura, que estuda, que planta, combina com que planta. Não é isso, se interessa não. As plantas dão um nome. Nome científico. Você plantar um adubo assim, um produto contra esse assim e tal, tal, tal. Estamos bem guiados para o inferno. Para uma miséria, onde já estamos quase no fim. Nossa agricultura, agroindústria está no fim. Não precisamos mais perspectivas nesse sistema de produção. Estamos sabendo. Estamos matando tudo. Ainda não sabemos como se vamos restaurar. É por isso também o Ubuntu Brasil trabalha na restauração do nosso ambiente. Nem o meio ambiente. Do nosso ambiente. Reflorestamentos. Precisamos, precisamos árvores. Água não se compra. Se planta, como é isso que eu te falo. Agrofloresta. É uma boa combinação para comerçar no deserto, para criar nossa economia. Nossos alimentos. E, junto já, uma floresta que vai fornecer muito material, oxigênio, água, limpeza, para nossa vida. Eu acho o Ubuntu Brasil, tem por nome embaixo, autossustentável. Autossustentável. Não precisamos produzir, para vender, para termos dinheiro para comprar. Produzimos para comer. Para vestir. Não temos chapéu. Nos portas, sapatos, talvez, inicialmente, temos algumas dificuldades. A vida é cheia de dificuldades. Ou, com certeza, nós conseguimos fazer os próprios sapatos, as próprias roupas. Quase tudo o que precisamos, fazemos. Na área de alimentação, que criamos, todo 100% natural, biológico, orgânico. Temos sempre produtos suficientes para dar e para trocar. Não precisamos levar com dinheiro na feira, para trocar. Não. Precisamos de produtos para trocar. E essa é a filosofia do Ubuntu Brasil.